a china vai passar hoje né china a lesoplastia qual que é o cabelo que tá aparecendo ney que você falou de todo mundo deu crise da rochelle um evento que o pintado era bem assim ó aí agora eu vou lavar a louça mesmo que o ney não queira que eu lavo tá vendo como que é vocês estão vendo né ontem ele falou que era por educação quando eu vou lavar ele fica tá vendo ó fica brava vai lavar o cabelo também no balde tem que lavar de duas a três vezes cadê o shampoo é funda a isoplastia no cabelo mas a isoplastia quem é grávida pode usar pode usar a pessoa grávida pode usar a isoplastia normal não é prejudicial à saúde porque é uma escova de ácido viu gente não tem problema nenhum pessoas grávidas usarem china tá aqui já lavando o cabelo com o shampoo que vem da isoplastia e é isso vocês já sabem os passos o passo a passo né de como aplicar é muito fácil passar o shampoo depois enxágua passa produto seca e chapa é bem facinho vou mostrar para vocês depois o resultado já apliquei a isoplastia no cabelo da china vamos deixar uma hora o cabelo dela uma alisar tudinho carizinho na china eu vou postar para vocês depois que eu acabar o antes e depois menina vai ser babado esse antes e depois viu falando a isoplastia ontem eu postei uma foto aqui para vocês e eu comentei também que eu quero fazer o sorteio laís oliveira na sua casa que eu vou até você para fazer a isoplastia então corre na minha última foto marca gold spell fala gold spell solta o sorteio laís oliveira na sua casa esse sorteio se eu conseguir vai ser válido para todo o brasil você pode morar lá nos cafundó onde judas perdeu a meia que nem o ney que não foi nem a bota foi a meia que a bota perdeu mais perto você pode morar muito longe que eu vou até você entendeu eu tô gravado em que isso olha esse brilho agora a gente vai lá para ver como que vai ficar lavado né hora que alisa tô até com medo aqui almoçando e vendo o comentário os comentários de vocês no direct e tem muita gente pedindo para mim maquiar a china vocês querem que eu maquie a china vamos maquiar nem vamos fazer a transformação de china eu vou tomar um banho porque eu tenho que fazer o cabelo da mãe do ney ainda né nega fazer a isoplastia no cabelo da mãe dele até ela quer fazer a gente vai fazer o que a gente não vai lavar o cabelo da china hoje vamos lavar só amanhã que eu quero que o produto fica no cabelo dela até amanhã para ficar mais liso não que fique mais liso né mas vai que a gente cabelo dela tava muito cachado achei que eu não ia conseguir terminar a gente vai fazer o cabelo dela até amanhã